Música 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 Vé Chinoro, por que foi na contramão, véi? Esse cara aqui, ó A Bordem? Tava cruzando no meio da estrada Vai, 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 vai Eu nem vi esse cara, véi, fazendo isso Música Música Tá, pega Gostou Trabalho de PRF hoje, hein? Vai lá, Steve, vai dando um cor verde Deixa eu parar o trânsito aqui perto Música Opa Arma, 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 arma Me matou Música Filho de uma ego Nossa, véi Travou com o pé no acelerador Filha da Mãe ainda Me matou, cara Cadê, cadê meu parceiro? Olha onde o cara veio parar Olha isso, mano Nossa, cara Rolou que parceiro, dormiu no ponto, hein? Dormiu no ponto, hein? Dormiu, dormiu Não tem como negar, não Dessa vez eu dormi Caramba, velho Olha o cara aí, ó Filha da Mãe É a Taurus, mano Foi a Taurus, pô Deixa eu ver se tem como abrir o porta-mala aqui Nossa, eu tava de colete ainda, hein? Tá vazio o porta-mala do Filha da Mãe É, serviço da PRF começou bem Caraca Não Eu falei, mano Nesse carro, alguma coisa errada a gente tinha Eita, pô É, foi outro carro que bateu lá nele Não, ele tá acelerando, ó É, agora ele não acelera mais, não Ah, é Vou ficar lá Dá o balão lá em cima, lá E nós voltamos pra rodovia Positivo Vamos ver se nós temos alguma normalidade É, aqui Proibido virar, né Mas Aí, né Vai sair lá embaixo, lá É Ficar aqui só esperando os caras, ó Bandidinho Vamo 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 Chegar mais perto aí Ai Vamo Vamo Ver se ele vai andar É, ele tem que andar um, umas andadas, né Não, num foi o negócio de abordar Vamos esperar um pouco Esse cara do Dux aí Deixa eu cancelar a abordagem Espera aí Não dá sinal pra ele ainda não Vamos chegar ali perto Deixa ele Tá no sinal fechado aí ó Vamos esperar ele anda Já vou dar a ordem pra ele encostar E aí na hora que ele sair A gente e der certo pra entrar Nós abordamos Muito estranho esse cara Vamos ver se ele vai encostar Olha lá, vai encostar esse tipo Vamos entrar lá Fica ligeiro aí Vem aqui, vem aqui perto É... Eita Tava dirigindo meio rápido Ó o carro Quer que eu pare o trânsito aqui? Pode deixar, Flui, pode deixar Beleza Ó, ele... Tá sem habilitação Pedir pra ele descer Opa Eita, pega Ah, pode liberar, pode liberar Só recolhe o carro Espera aí Mas aí por que ele correu? Estranho, né? Fica aí Averigua o carro Dá uma geral nele aqui Não tem nada É só a habilitação Vou dar uma multa aqui pra ele É... Vamo ver aqui Eu não me levantei Da multa Opa Tá me agredindo aqui, ó Calmo, tio Calmo Afasta, afasta Nossa Tiro Beleza Morreu? Morreu É, agora que o cara passou por cima Eu acho que morreu Ó, a gente ia fazer o procedimento certo Mas o cara aí Uma ambulância Tá pro PTH ali Já Bom, vamo Retomar Aí, ambulância É bom que o carro já sumiu Já, né? Cê viu? É, eu vi Subi ali na rodovia De volta Hum Cê viu? Esse carrão aí, ó Esse Dux Ah, tá loucão, hein É, vamo esperar ele passar Já deu sem a ordem pra ele Vou encostar Eita Ah, tem que parar o trânsito, véi Senão não dá Olha, vazou, 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 meu tio Vazou, vazou Pinote, Pinote, Pinote É Pinote Já ficou com o sinal vermelho em cima dele É, mas ele não quer dar Pinote não, eu Vamo, encosta Liga a sirene, liga a sirene Eita Eita, pô Agora ele vai Vai, 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 vai Serviço pesado hoje da PRF Adio, encosta, encosta Encosta Nossa Vai, fecha, fecha Adio, desce, desce, desce Ai, agora ele vai, chico Ai, agora ele vai, chico Nossa Não tá dando pra Opa, arma Eita, eita Eita Foi Já era, vala Caramba, chinora, essa noite tá foda, hein Caraca Cara Eu vou tirar o tac Eu vou tirar o tac Uma pistola me matou A primeira vez Agora vai a outra Que tenta matar também Tá louco Nossa Bem que nós batemos o olho Tá aí Tem alguma coisa de errado Com esse carro aí Tá certo, né Opa, eu peguei o piloto aqui Pode dirigir A fluência tá bonita, hein Cara Tchau